Eu queria aproveitar aí uma menção que a Vera fez a respeito da live, da entrevista sabatina, enfim, o nome que se deu, aquele episódio, aquela participação do Guilherme Boulos com o Pablo Marçal na última sexta-feira. Eu queria saber se essa discussão passou pelo partido, foi uma decisão individual do candidato, como é que a decisão de topar participar daquilo, porque o Boulos topa ali quase que de imediato quando é provocado, como é que foi essa discussão internamente? Bem, foi feita uma discussão na coordenação da campanha, nós avaliamos que era muito importante que a gente pudesse dialogar com esse público que votou no Pablo Marçal, que embora tenha uma parcela que se identifique com a extrema-direita, se identifique com esse projeto político, existe uma outra parcela que não, que votou por um sentimento de mudança, que votou por um sentimento de cansaço com a política e que a gente precisava dialogar. Então, a avaliação passou por isso, de que era importante que a gente conseguisse abrir diálogo também com essa parcela do eleitorado e por isso nós avaliamos que era importante a gente topar essa live, essa sabatina, mas sempre com muita nitidez de que isso não significa que ficou para o passado ou que nós concedemos qualquer tipo de anistia ou qualquer tipo de perdão, vamos dizer assim, ao que ele fez durante o primeiro turno. O que ele fez com produção do laudo falso foi algo gravíssimo, assim como o que fez hoje o Tarcísio espalhando uma fake news ao vivo numa coletiva de imprensa ao lado do candidato Nunes, dizendo de uma suposta ligação da nossa candidatura com um crime organizado. Então, é um absurdo o que aconteceu hoje, tem nosso total repúdio, a gente acha que é uma afronta à democracia o que aconteceu hoje e a gente, assim como foi muito grave o que o Salfez, é muito grave que o governador Tarcísio, que é ainda pior porque ele tem a liturgia do cargo dele, ele não pode falar esse tipo de coisa, o abuso de poder político, o que ele fez hoje. Então, nós já entramos já no TRE e vamos pedir investigação, vamos pedir, vamos atrás de todos, tudo o que a gente pode fazer, porque nós não podemos naturalizar esse tipo de comportamento no meio de um processo eleitoral, às vésperas, onde a gente não tem sequer o direito de resposta, não tem sequer o direito de se defender de uma acusação tão grave que ele faz, né? Agora, Vila, Vera, os números ainda vão aparecer daqui a pouco, a gente terá uma consolidação real, mas baseado no que as pesquisas indicavam, olhando agora para toda essa eleição de 2024, efetivamente, onde é que a gente pode dizer que houve uma grande surpresa? Claro, considerando aí as grandes cidades do país. Eu estava puxando pela memória... Eu acho que esse segundo turno em Curitiba foi muito surpreendente, era uma candidata que não estava no radar de ninguém e passou ao segundo turno, embora agora as pesquisas mostrem que o vice-governador, vice-prefeito Eduardo Pimentel é o favorito, mas ela, Cristina Grêmio, surgiu do nada e foi surpreendente, o Pablo Marçal foi algo surpreendente, embora tenha morrido na praia. Esses candidatos antissistema surgiram meio do nada e alguns conseguiram ir ao segundo turno, então eu acho que esse foi um ponto não previsto pelas análises, Rodrigo. E agora, no segundo turno, tem algumas possibilidades de viradas também, elas bastante ali surpreendentes. Em Porto Velho, por exemplo, capital de Rondônia, Mariana Carvalho, do União Brasil, quase venceu no primeiro turno, mas agora as últimas pesquisas mostram que ela tem uma chance de perder a eleição, sendo que faltou muito pouco para ela fechar efetivamente no primeiro turno. Então, são algumas surpresas que eu vejo. O candidato em Santos, por exemplo, o candidato do Paulo Barbosa, que é o prefeito atual, deve ter uma chance de perder para o PL, isso também é surpreendente. Então, aqui no estado de São Paulo, algumas eleições também foram fora do script previsto. Eu queria só comentar o que a Paula trouxe, porque realmente foi surpreendente essa declaração do governador vinda no dia da eleição, no momento em que ele estava votando, de um relatório que a polícia não divulgou oficialmente, que, portanto, não tem como a imprensa checar a veracidade, não tem um laudo comprovando a sua veracidade, e é uma declaração que distoou um pouco até do caráter ali que ele procurou dar de disputa democrática e de boa disputa entre os candidatos. No debate da Globo, ele procurou o Guilherme Boulos para cumprimentá-lo, então, chamou atenção, surpreendeu até mesmo os aliados do prefeito Ricardo Nunes, que não contavam com aquilo e ficaram ali um tanto surpresos, perplexos, com a declaração feita pelo governador daquela maneira, naquele momento.